Salve, salve rapaziada, começou no videozinho aqui de cria, pra mostrar, tá ligado, a jogabilidade do homem Aquela sense mais pra frente, tá ligado né Então eu vou deixar um highlight aqui pra vocês, espero que vocês gostem, tamo junto é nóis rapaziada Então rapaziada, nesse momento eu tinha derrubado um, então mei capa, então já partiu pra outra imagem Dessa outra imagem rapaziada, percebeu que o cara já tinha caído no meu time Então eu dei capa, relay, relay meu capa primeiro, pra não tomar tanto dano, relay meu kit Nessa que eu relay meu kit, ele veio e pulou pelo outro lado Comecei a estrefar rapaziada, estrefei até que eu derrubei ele, pá Avansei gelo pra finalizar, assim que eu cheguei eu vi que o outro estava avançando Nessa que ele avançou, eu errei o tiro, já morri e partiu pra outra imagem Nessa eu buguei pixel, dei muito dano no inimigo Percebi que tinha um na minha direita e outro na minha esquerda, já dei dois capa pro cara pra pôr meu kill Beleza, finalizando pra não salvar, o outro pulou em mim, achando que eu ia continuar atirando pra ele dar trilhares Pulou os dois, eu recuei, joguei pra visão do meu amigo Nessa que eu joguei pra visão dele Percebi que o outro inimigo abriu pra direita, ou pra esquerda Com isso, eu já fiz o gelo agachado e comecei a bugar pixel, pensando que ele ia abrir mira Nessa que ele não abre mira, eu playi pra direita pra ver se tinha pixel Na hora eu vi que tava sem pixel, um pulou, já dei capa pra pôr meu outro aqui Beleza, finalizando pra não salvar E o outro virou um 2x1 Eu falei, mano, eu vou avançar, mas aquilo é sua, tá ligado? Eu avancei, fiz um gelo todo bugado ali e nós ganhamos, certo? Nessa daqui eu fiz o melhor highlight da vida, tropinho O cara pulou, toma de bocão, derrubei um Minha mira jogou na cabeça dele, já derrubei outro Já dei muito peito no outro, na hora que eu dei capa eu tomei um de deserto Beleza, nessa daqui eu falei, mano, vou fazer o bug muito bonito Fiz o gelo, parei em mira Ia bugar o controle total, não apareceu ninguém Ele apareceu, apareceu outro atrégico, eu falei, não vou Nessa eu falei, vou agora, tchau Grudou na cara Nessa grudou na cara, já parti pro outro highlight O cara me deu capa, dei trilhares Esse daí no controle total, não arrumou nada Agora esse daí, tropinha Ascense magnífica, toma Capião de 31, já fui Bora, o outro me deu muito dano em cima Eu peguei isso ali, deu muito peitão Agora é sua kill, subiu, derrubou Nessa daqui eu só peguei, mirei Meu Deus, falei, só vem o próximo Vem daqui, ai meu Deus, apareceu no hype Capa na fumaça, esqueça, briguei em mira Pra ver se alguém aparecer, não apareceu O outro me deu trilhares Fiz o capa, derrubou um Já veio outro, toma Voltou ele total na fumaça, que isso É o melhor assistência do cenário, toma, dois capas Ave Maria, já como, vou avançar Tá maluco, se eu não avançar eu vou perder minha kill Eu vi que salvar minha kill ali, mas eu segui Ruxando, não tô nem vendo, tô todo ele total Não espetinho nenhum Eu liguei pro outro, muito peito também Eu liguei pra dentro E capa Du, 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 du Capa, derrubei um Eu liguei pra trás, finalizando como? Um kill já Falei, agora nós tá calmo Rinal aqui, tava aí na vantagem Agora eu virei e peguei botão no plow, derrubei um Então rapaziada, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Tamo junto, é nóis Deixe um like, se inscreva no canal E ative o sininho para não perder nenhum vídeo Rapaziada Tamo junto, é nóis Valeu e fui Fui E aí E aí